Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje estou aqui para desmentir uma informação sobre esse produto aqui. O nivelador de piso, galera. Muita gente espalha mentira pela internet dizendo que essa ferramenta aqui deixa o piso ouro. Vocês estão acompanhando esse apartamento que eu estou fazendo aqui há muito tempo. Estão vendo eu fazer todo o sistema de assentamento desse porcelanato madeirado 1,20x20 com essa ferramenta. E hoje nós vamos tirar a prova dos 9 se esse piso que eu fiz está oco ou não. Roda a vinheta aí e depois a gente vai bater marreta nesse piso aqui. Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje estou aqui para desmentir uma informação sobre esse produto aqui. O nivelador de piso, galera. Muita gente espalha mentira pela internet dizendo que essa ferramenta aqui deixa o piso ouro. Vocês estão acompanhando esse apartamento que eu estou fazendo aqui há muito tempo. Estão vendo eu fazer todo o sistema de assentamento desse porcelanato madeirado 1,20x20 com essa ferramenta. E hoje nós vamos tirar a prova dos 9 se esse piso que eu fiz está oco ou não. Então, roda a vinheta aí e depois a gente vai bater marreta nesse piso aqui. É isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos desmentir que essa ferramenta aqui, nivelador de piso, deixa o piso louco. Deixa mesmo. Dá uma olhada aqui comigo. Escuta o barulho. Escuta o barulho de oco nesse piso? Não? Vamos lá no quarto. Vamos lá ver se tem barulho de oco lá. Vamos bater aqui. Entrada da cozinha, galera. Entrada da cozinha. Tem barulho de oco aqui? Escutei barulho de oco nesse piso? Não, né? Vamos lá dentro do quarto agora. Aqui é um dos quartos, galera. Esse piso que eu estou em cima agora, porque já está assentado. Aqui eu já assentei hoje. Vamos bater aqui, pessoal, porque já está assentado, beleza? Ó, já está seco. Vê se você escuta barulho de oco aí, ó. Dizem que essa ferramenta aqui deixa o piso oco. Deixa mesmo? Vamos ver. Vamos ver. Ouviu o barulho de oco nesse piso? Não. Você sabe por quê? Eu vou te explicar. Você sabe por quê que você não ouviu o barulho de oco nesse piso que eu fiz aqui no apartamento Rio Iguaçu? Porque essa ferramenta aqui é para profissional. Azulegista profissional que usa essa ferramenta aqui, que tem a técnica, que sabe bater a argamassa na medida de água certa, que acomoda a peça com pressão suficiente para que a peça acomode e use o clips apenas para travar as peças e mantê-la nivelada, nunca vai deixar um piso oco usando essa ferramenta. Agora, se uma pessoa que não é profissional usar essa ferramenta aqui, pode acontecer qualquer coisa, gente. Assim como se você der uma serra mármore na mão de uma pessoa inexperiente e ela pode se machucar, diferente de um profissional que já sabe manusear a serra mármore, uma ferramenta profissional, como o clips e o nivelador, na mão de um profissional vai fazer exatamente aquilo que ela foi fabricada para fazer, nivelar o piso deixando as peças perfeitamente compactadas na argamassa, sem deixar nenhuma peça oca. Agora, isso aqui na mão de uma pessoa que não tem experiência, que não sabe usar, é um perigo, porque você, proprietário, não pode correr o risco de acontecer o que aconteceu nesse apartamento aqui. Nesse apartamento aqui, pessoal, o proprietário perdeu todo o assentamento do piso madeirado que ele tinha, a pessoa assentou o piso e não usou o nivelador. O que aconteceu? O piso ficou com o dente. Com essa peça aqui e um bom profissional atrás dela, você com certeza vai fazer um bom trabalho, não vai deixar a peça oca, não vai deixar a peça com ressalto, nem com dente, o serviço vai ficar profissional, top de linha. Na mão de um profissional, isso aqui funciona. Beleza, galera? Fica a dica de um profissional da área da construção civil, ou azulejista, para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo e têm a dúvida. Um nivelador de piso, deixa a peça oca? Vocês ouviram o vídeo. Não acreditem em tudo que vocês veem por aí. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço. Deixe seu like, curta, compartilhe, deixe seu comentário, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, gente, um abraço. Fui! Fui! Tchau, tchau.